O encontro com o pensamento arcaico deu a Nietzsche uma visão crítica e bastante ácida do cristianismo e da modernidade. No choque entre esses três elementos surgiu um pensamento afirmativo da vida, que se colocava na visão do filósofo como uma alternativa às ilusões criadas pela religião e pela ciência. Nietzsche fala muito mal da história da filosofia. Para ele não tem nada que salve na história da filosofia. Por quê? Vocês vão entender que até tem, mas é a técnica de guerra dele, né? Nietzsche monta uma máquina de guerra contra o pensamento. Para o Nietzsche o pensamento, a história do conhecimento humano é a história da negação da vida, é a história de uma ilusão, é a história da construção de um modelo de homem que não existe e que jamais existirá. Para o Nietzsche o homem construiu uma imagem de si muito superior ao que o homem consegue ser. E corre atrás dessa imagem. Então Nietzsche tira esse antropocentrismo que é o homem se sentindo o máximo e diz, desce desse lugar. Ele olha hoje, século XIX, o tempo, e vê como as coisas funcionam. E quando ele olha o homem arcaico, ele fala, peraí, o que nós somos não precisa ser. Quando ele se relaciona com a Grécia arcaica, ele entende com a Grécia arcaica que a vida está presente ainda no pensamento. Que é um pensamento cheio de cheiros, de sabores, que é um pensamento marcado pelo corpo, é um pensamento marcado pela arte. E que esse grande eixo, que seria o pensamento socrático platônico, que seria o século V a.C., faz um corte muito grande na história do pensamento. Então, se antes desse século V, Platão, que é onde oficialmente começa a história da filosofia, se antes desse período o ser humano se relacionava com a vida como o desconhecimento que a vida é, e tinha um certo pudor em relação à vida, exatamente por se tratar de um desconhecimento, de uma intensidade que muda o tempo inteiro, ou seja, se o homem antes do século V não tinha nem o sonho ainda de dominar e controlar as forças da natureza e as forças da vida, de forma geral, a partir do século V isso vai mudar radicalmente. Para o Nietzsche, o Nietzsche exagera muito em torno do Platão. O Platão é até menos perigoso do que o Nietzsche pensa. Quer dizer, o Nietzsche fala muito mal do Platão. Em relação a Platão, sou um cético fundamental, e nunca estive em condições de concordar com a admiração que é corrente entre os eruditos. Em meio à grande fatalidade do cristianismo, Platão é esta fascinação dúbia chamada ideal, que tornou possível para as naturezas nobres da antiguidade compreender mal a si mesmas e pôr os pés sobre a ponte que conduziu até a cruz. Os valores que o Nietzsche acredita, que a história do conhecimento nos deu, essa história que está nos livros, não só a filosofia, na ciência, qualquer literatura inclusive, está envolvida, a arte está envolvida, tudo para Nietzsche é a história do pensamento, a arte, a filosofia, a ciência. A nossa história seguiu um leito de rio, que eu estou inventando essa imagem agora, que foi cavado por uma interpretação do homem e do mundo, que é a interpretação socrático-platônica. Ou seja, nós todos somos vítimas, segundo Nietzsche, e aí ele exagera nisso, nossa civilização é vítima de uma interpretação do mundo, e essa interpretação é a interpretação socrático-platônica, que acredita, entre outras coisas, que o pensamento é superior, que a ideia, o pensamento é superior ao corpo. que acredita que o mundo não é apenas o que a gente vive, mas existe um outro mundo, e esse mundo é determinado pela ideia, pelo pensamento, mais do que pelo corpo. Na República, Platão descreve um diálogo entre Sócrates e Glauco, onde o filósofo sugeria que seu amigo imaginasse uma sociedade que tivesse vivido permanentemente dentro de uma caverna, vendo apenas as projeções nas paredes da caverna do que se passa do lado de fora. Pois agora, meu caro Glauco, é só aplicar com toda a exatidão esta imagem da caverna a tudo o que antes havíamos dito. O ântaro subterrâneo é o mundo visível, o fogo que o ilumina é a luz do sol, o cativo que sobe a região superior e a contempla é a alma que se eleva ao mundo inteligível. Nos extremos limites do mundo inteligível está a ideia do bem, a qual só com muito esforço se pode conhecer, mas que conhecida se impõe a razão como causa universal de tudo o que é belo e bom. Criadora da luz e do sol no mundo visível, autora da inteligência e da verdade no mundo invisível, e sobre a qual, por isso mesmo, cumpre ter os olhos fixos para agir com sabedoria nos negócios particulares e públicos. Sócrates e Platão, esse pensamento é um só, né, nessa perspectiva. Esse pensamento socrático platônico, esse pensamento matou a pluralidade, o devir, ele matou um processo extremamente rico de pensamento que existia na Grécia Arcaica. Que pensamento era esse? A mitologia grega é uma forma de interpretar o mundo, é uma forma de pensamento. Não é um delírio de gente antiga, pré-filosófica, coitadinhos, a mitologia grega. Óbvio que não. A mitologia grega é uma interpretação do mundo seríssima, importantíssima e belíssima, que parte da arte como mediação e não da vida.